A palavra de vida eterna do Evangelho de São Marcos capítulo 2 versículos 1 a 12 Alguns dias depois Jesus entrou de novo em Cafarnaum Logo se espalhou a notícia de que ele estava em casa E reuniram-se ali tantas pessoas que já não havia lugar nem mesmo diante da porta E Jesus anunciava-lhes a palavra Trouxeram-lhe então um paralítico carregado por quatro homens Mas não conseguindo chegar até Jesus Por causa da multidão Abriram então o teto bem em cima do lugar onde ele se encontrava Por essa abertura desceram a cama em que o paralítico estava deitado Quando viu a fé daqueles homens Jesus disse ao paralítico Filho, os teus pecados estão perdoados Ora, alguns mestres da lei que estavam ali sentados Refletiam em seus corações Como este homem pode falar assim? Ele está blasfemando Ninguém pode perdoar pecados a não ser Deus Jesus percebeu logo o que eles estavam pensando no seu íntimo E disse Por que pensais assim em vossos corações? O que é mais fácil dizer ao paralítico os teus pecados estão perdoados? Ou dizer levanta-te, pega a tua cama e anda? Pois bem, para que saibais que o filho do homem Tem na terra poder de perdoar pecados Disse ele ao paralítico Eu te ordeno Levanta-te, pega a tua cama E vai para a tua casa O paralítico então se levantou e carregando a sua cama Saiu diante de todos E ficaram todos admirados e louvavam a Deus Dizendo Nunca vimos uma coisa assim Efetivamente Nunca vimos coisa assim Casa cheia Muita gente que quer ouvir Jesus Quer se deixar tocar pela sua presença e pela sua palavra Um homem paralítico Quatro homens Que tiveram a fé suficiente para abrir um buraco no teto Imaginem a cena E fazer descer aquela maca Quem sabe com algumas cordas amarradas Para que o homem se aproximasse de Jesus O milagre É muito interessante isso É feito em atenção A fé daqueles homens Logo depois Jesus Cura o paralítico Primeiro por dentro Perdoa os pecados E depois cura por fora Nosso Senhor entra De uma forma completa na vida das pessoas Interiormente e exteriormente Não deixa qualquer situação alheia A sua ação salvadora Toca o coração de todas as pessoas Quando professamos a nossa fé Quando a vivemos com fidelidade Qual é o resultado Nós também Podemos ajudar os outros É um princípio de vasos comunicantes A nossa fidelidade a Deus Serve para os outros Faz o bem aos outros Todo o bem que nós praticamos Eleva o conjunto do corpo de Cristo E não queremos de forma alguma Que também os nossos defeitos Os nossos pecados Diminuam a intensidade da graça No corpo da igreja Queremos pedir ao nosso Senhor Nesta sexta-feira A graça da purificação Purificação das nossas intenções Purificação dos nossos gestos De tal forma que nos deixemos Tocar profundamente Pela graça de Deus E transformados por ela Nós também Ajudemos uns aos outros A que todos se aproximem De verdade De nosso Senhor Jesus Cristo É palavra De vida eterna Música Obrigado.